O posto de potencial finito. Agora nós vamos examinar o posto quadrado finito, que é definido da seguinte forma. Menos V0 para módulo de x menor ou igual a A e 0 para módulo de x maior que A. Ou seja, entre menos A e A ele vale menos V0. E para valores maiores que A ele vale 0. E para valores menores do que A ele também vale 0. Então, essa aqui é uma visão esquemática do nosso posto de potencial finito. Nós estamos interessados aqui no primeiro momento nos estados ligados do posto de potencial infinito. Por isso nós vamos pegar energias menores do que 0. Vamos pegar energias negativas que são energia dos estados ligados. Posteriormente, nós vamos estudar energias maiores que 0, que são as energias de estados de espalhamento. Só que essas energias correspondem a estados de partículas que não são normalizadas. Por enquanto, nós estamos interessados em soluções que são normalizadas. Ou seja, soluções que podem ser normalizadas. E por isso nós vamos pegar energias negativas por aqui. Então, nós estamos interessados em energias normalizadas. Para isso, nós vamos pegar esses estados de energia negativa. Se nós pudermos uma olhada e formos analisar, por exemplo, a energia com relação ao fundo do posto de potencial, nós podemos definir uma energia etil. Essa energia etil é medida em relação ao fundo do poço. Ou seja, nós pegamos a energia E e subtraímos pela profundidade do poço. E nós temos esse valor aqui, V0 menos o valor absoluto da energia E. Essa é a energia medida em relação ao fundo do poço. Então, é essa energia aqui. Essa energia é a altura medida com relação ao fundo do poço. Então, é essa profundidade. E aí nós poderíamos nos perguntar quais são as soluções de estado ligado para a equação de Schrodinger com esse potencial. Ou seja, com esse potencial finito e com as energias negativas, que são as energias dos estados ligados. Para responder essa pergunta, vamos analisar com calma esse termo aqui, que é o termo que aparece na equação de Schrodinger. Vamos notar que para X maior ou igual a A, ou seja, fora do poço, fora do poço, a energia potencial, essa energia potencial aqui, ela vale zero. E ela vale zero, então o que nós vamos ter? Nós vamos ter esse termo, que é 2M dividido por H cortado, multiplicado pela energia. Mas vamos lembrar que a energia é negativa. Então, se a energia é negativa multiplicada por um número negativo, então essa constante vai ser positiva. Então, a função de onda na região fora do poço, ela vai ser descrita por exponenciais reais. Se nós formos agora analisar dentro do poço, que é módulo de X menor ou igual a A, esse mesmo fator vai aparecer na equação de Schrodinger, só que agora o potencial V de X é menos V zero. Então, nós sabemos que a energia é negativa. Então, aqui eu vou ficar com essa relação, 2 menos 2M dividido por H cortado ao quadrado. E aqui nós vamos ficar com V zero. Aí nós podemos colocar aqui o sinal negativo da energia explicitamente. E aqui nós temos o quê? Nós temos que, lembre-se que o menos com menos dá mais, nós temos que, então, esse V zero vai ficar positivo e aqui negativo. Então, esse termo aqui, ele é um termo que é negativo. Então, eu vou ter um valor negativo na equação de Schrodinger. E com isso, essa constante sendo negativa, a minha função de onda nessa região vai ser construída a partir de funções trigonométricas. Então, essas são as duas grandes observações aqui. Fora do poço, a minha partícula vai ser descrita por exponenciais reais. Dentro do poço, a partícula vai ser descrita por funções trigonométricas. E uma outra coisa importante, nós temos que ver o seguinte, o poço é simétrico. O que isso quer dizer? O V de menos X é igual a V de X. Então, ele é simétrico com relação ao eixo. Então, ele é par. Toda vez que nós tivermos um potencial que é par, as suas soluções e se, elas vão ter paridades bem definidas. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que as soluções vão ser simétricas, pares, ou vão ser antissimétricas. Note aqui a condição. Ou seja, ela vai ser uma coisa ou outra. Ela nunca vai ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ela vai ser sempre uma coisa ou outra. Então, toda vez que a energia potencial for par, ela tiver uma paridade bem definida, as funções de onda, as soluções da equação de Schroeder, também vão ter paridade definida. Ou seja, ou vão ser par ou vão ser ímpar. Levando isso em consideração, vamos fazer o seguinte, vamos estudar primeiro as soluções pares. Então, nós sabemos que esse problema possui soluções pares e soluções ímpares. Então, vamos começar pelas soluções pares. Vamos pegar o caso em que o módulo de X é menor do que A. O módulo de X é menor do que A, nós estamos na situação em que nós estamos dentro do poço. Nós sabemos que as soluções ali são soluções em que o termo que multiplica a função de onda aqui, ele é negativo, como está aqui. Nós tínhamos aqui, lembrando, a situação E menos V de X. E menos V de X. Então, sendo assim, sabendo que V de X é menos V zero, esse menos com esse menos dá mais, Então, nós vamos ter, na realidade, mais V zero menos E. Por quê? Esse E aqui, eu posso escrever como menos módulo de E, colocando o E explícito, porque nós sabemos que a energia é negativa. Se a energia é negativa, nós podemos escrever dessa maneira. Então, esse número aqui é um número positivo, por definição, só que tem um menos aqui. Então, o que nós podemos fazer? Esse número, que é um número positivo, nós podemos definir ele por meio de uma variável. Por quê? O V zero, eu sei quanto vale, é a profundidade do poço. Só que a energia da partícula, eu não sei quanto ela vale. A energia E da partícula, eu não sei quanto ela vale. Eu sei a massa da partícula, eu sei a profundidade do poço, mas eu não sei a energia da partícula. Então, nós podemos definir uma nova variável. Vamos chamar esse número, então, de K quadrado, porque ele é uma constante positiva. Então, esse número positivo, vamos chamar de K quadrado. E a nossa equação, no caso, essa equação anterior, ela vai ficar, então, então, a nossa equação, essa equação anterior aqui, ela vai ficar da seguinte forma, derivada segunda da Ψ, com relação a X, igual a menos K quadrado, Ψ. Então, o que é essa equação que eu estou dizendo? Está dizendo o seguinte, se eu derivar a função de onda duas vezes com relação a X, volta nela mesma, é igual a ela mesma, a menos de um menos K quadrado. E nós sabemos que tem, as únicas funções que satisfazem essa propriedade, seria o seno de Kx, e o cosseno de Kx. A função exponencial complexa também satisfaria essas propriedades, mas a função exponencial complexa não é uma função com paridade bem definida, ou seja, essa função aqui, também satisfaria isso, e essa aqui também, a negativa, né? Exponencial complexa. Só que vamos lembrar, elas não possuem paridade bem definida. E nós estamos trabalhando aqui com soluções pares. O seno não é par. Então, a nossa solução é a função cosseno de Kx, como está aqui embaixo. Porque nós estamos trabalhando aqui, nesse primeiro momento, com soluções pares. Então, dentro do poço, nessa situação, eu tenho, tipo, uma solução Kx, cosseno de Kx para dentro do poço. Lembrando que o K é dado por essa expressão, onde aqui tem o E, que nós temos que determinar quais são os valores da energia, quais são as energias possíveis que essa partícula pode ter. Vamos ver agora para fora do poço. Fora do poço é módulo de x maior que A. Nessa situação, o potencial vai de zero, como está aqui. Lembrando que a energia é negativa, o valor negativo da energia com esse negativo fica essa constante aqui, positiva. Então, o que eu tenho? Eu tenho agora uma constante positiva multiplicada pela psi. Então, eu posso definir essa constante positiva, dar um outro nome para ela, chamar ela de K². Então, K² é igual a essa constante e K é positivo, uma constante positiva. Então, por meio dessa definição, essa equação aqui, ela se torna essa equação. E o que essa equação quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, a derivada segunda da função de onda psi é igual a própria psi, como está do lado de cá, a menos de uma constante. Só que agora é positiva. E nós sabemos que quem satisfaz essa relação é a exponencial real, como nós já tínhamos afirmado antes. então, Kx e E a menos Kx. Então, essas são as duas soluções dessa equação. Só que nós temos que tomar um cuidado. Para x maior que zero, ou seja, para x positivo, a exponencial positiva, ela diverge. Então, ela não satisfaz a condição de contorno que nós especificamos lá no começo do curso. A função de onda tem que ser uma função de onda que no infinito ela vai a zero. A função exponencial complexa, a função exponencial real positiva, isso não acontece. Então, para x maior do que A, nós temos que pegar a exponencial real negativa, a exponencial decrescente. E para x, para valores menores do que A, a solução vai ser a mesma, só que nós não podemos pegar a solução agora negativa. Nós temos que pegar a solução positiva, no caso, kx. Por quê? Como x é negativo, o x tomando valores negativos, à medida que ele vai tomando valores cada vez mais negativos, a exponencial vai decrescendo. Então, neste caso, essa é a solução da equação. Então, para x maior que A, nós temos π igual a A, e a menos kx. E para x menor que menos A, nós temos π igual a A, e aí kx. Então, para x positivo, nós temos a solução exponencial negativa, e para x negativos, nós temos exponencial com índice positivo. A gente pode compactar essas duas informações aqui, x maior que A e x menor que menos A, nessa expressão. E com isso, essas duas exponenciais também podem ser compactadas nessa exponencial, onde a gente troca o x por módulo de x. E com isso, nós temos a solução da equação Schrodinger, tanto para x maior que A, quanto para x menor do que menos A. Nós podemos notar agora uma relação muito importante, porque nós definimos a constante k² e definimos a constante k². Nós vemos que, se nós somarmos as duas constantes, vamos nos lembrar, a constante k é definida por essa expressão e a constante k é definida por essa expressão. Então, nas duas constantes tem o E e sobra 2m v0 por h cortado, como nós podemos ver aqui. Então, essa é uma relação importante que nós obtivemos aqui, ou seja, o k que eu defini em uma região com o k que eu defini em uma outra região do espaço, eles têm uma relação entre si. Nós podemos agora introduzir constantes adimensionais, ou seja, constantes que não têm dimensão. É muito mais fácil trabalhar com essas constantes. Por isso, a gente pode fazer isso. Por exemplo, a constante eta nós podemos definir como kA. A constante psi nós podemos definir como kA. Vamos lembrar que o k e o k tem dimensão de inverso de comprimento. Por isso que, para torná-lo adimensionar, eu tenho que multiplicar por uma constante que tem a dimensão de comprimento, que no caso aqui é metade da largura do poço. Nós podemos também definir essa constante z0, porque essa constante aqui tem dimensão de inverso de comprimento ao quadrado. Então, basta a gente multiplicar por comprimento ao quadrado para ela se tornar adimensional. Então, se nós multiplicamos essa expressão por A² aqui, A², ela toda por A² e aqui também A², quem eu vou ter? Eu vou ter k²A² é eta². k² por A² é o que se é o quadrado. Então, nós vamos ter o que se é o quadrado. E 2MV0A² por H² é o z0². Então, nós chegamos numa outra equação. Uma equação que, se for desenhada num plano, num plano eta, onde um dos eixos é eta e o outro é o que se, vai ser uma curva de uma circunferência. Uma circunferência cujo raio é z0. Então, o z0, o z0, ele tem a ver com v0, que é a profundidade do poço. Então, quanto maior for a profundidade do poço, maior vai ser o raio dessa circunferência. Então, essa é a equação que nós temos. Nós temos essa equação agora que tem que ser satisfeitas pelo K e pelo K, só que agora, com a outra roupagem, com a letra grega Ksi e a letra grega eta. Nós podemos também resolver Ksi para ver que a energia também está dentro do Ksi. O Ksi não é K-A? Vamos lembrar que K é 2ME, por H cortado ao quadrado. Então, multiplicando em cima e embaixo por v0, o que nós temos? Nós chegamos aqui ao z0 e do lado de cá sobra a energia dividida por v0. Lembrando que a energia é a energia da partícula, que nós não sabemos, é a nossa incógnita do nosso problema. E v0 é a profundidade do poço. então, nós podemos passar essa grandeza z0 dividindo o Ksi ao quadrado e nós vamos ter que do lado direito, por exemplo, a energia da partícula dividida pela profundidade do poço. Ou seja, na prática, é a fração da energia que é da profundidade do poço. E nós vemos que essa fração da energia pela profundidade do poço depende do z0, que é a profundidade do poço. Depende do Ksi. Então, a fração da energia da partícula com relação à profundidade do poço depende dessa razão. A quantidade eta, ela também codifica a energia de uma forma um pouco diferente. A quantidade eta, vamos lembrar, que ela tem a ver com K. K quadrado ou A quadrado. Mas o K é essa grandeza aqui, a menos do A. Então, o que nós podemos fazer? Se nós passarmos essa grandeza para o outro lado, essa grandeza aqui multiplicando o eta, o que nós temos? Nós chegamos aqui, sobra só V0 menos E, do lado de lá esse número vai estar multiplicando o eta, ou seja, H cortado 2MA ao quadrado. Nós vemos rapidamente que V0 menos E é o que? É o valor da energia contado a partir da profundidade do poço. Isso aqui é o que nós definimos como etil. E nós vemos que esse etil que tem a ver com a energia relativamente à profundidade do poço tem a ver com esse número aqui. Esse número é a energia característica do poço infinito. Se vocês deram uma olhada lá na energia do poço infinito, vocês vão obter exatamente esse valor a menos de um número que vem aqui na frente, um número quadrado. Então, no limite que a gente toma a profundidade do poço indo para infinito, nós recuperamos as energias do poço infinito, que foi o que nós vimos na primeira parte da aula. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos impor a condição de continuidade. nós estamos trabalhando com soluções pares, nós sabemos que dentro do poço a solução é cosseno e fora do poço é exponencial decrescente. Só que na parede do poço tem que haver continuidade dessas soluções, dessas funções. Elas precisam ser contínuas, eu preciso vir e passar de uma função para outra de maneira contínua. Para isso, como que a gente vai impor isso? nós vamos impor a continuidade da função de onda e a continuidade da primeira derivada. Vamos notar que esse poço não é um daqueles casos que leva a uma descontinuidade na primeira derivada. Nós só temos descontinuidade na primeira derivada quando nós temos função delta e paredes rígidas. Tudo bem? Então, como é um poço normal, tanto a psi quanto a primeira derivada dela tem que ser contínuas. No caso aqui, nós vamos pegar em x igual a a. Então, o que nós temos? De um lado, dentro do poço, nós temos cosseno de ka, do outro lado, fora do poço, nós temos exponencial de menos i k a. Então, é assim que a gente faz. Uma tem que ser igual a outra onde? Na parede, que é no a. E a continuidade da primeira derivada, como a gente faz? A derivada do cosseno é menos seno, a derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, a gente faz a mesma coisa agora, seno de ka, exponencial de menos k a. Então, agora nós temos duas equações, essa e essa equação. O que nós fazemos? Para eliminar essas constantes, a constante a, a gente divide uma pela outra, divide a segunda equação, essa e divide por essa. Então, sendo dividido por cosseno da tangente, aí sobra um ka, exponencial dividido por exponencial dá um, a dividido por a dá um, e aqui sobra k. Tudo positivo. E aí, de novo, vamos trabalhar com quantidades adimensionais, né? Multiplica aqui por a, e aqui por a, nós sabemos que ka, ka é eta, e nós sabemos que ka é qsi. Então, nós temos essa equação aqui, qsi igual a eta tangente de eta. Então, nós podemos, de novo, pensar em desenhar essa função num plano cartesiano, onde um eixo é o eta e o outro eixo é o qsi. Então, o que nós temos até aqui? Nós acabamos de encontrar essa equação, só que anteriormente nós tínhamos essa, que era a equação de uma circunferência. E ambas essas equações são equações que envolvem a variável eta e a variável qsi. Então, como que a gente resolve essas equações? O eta e o qsi, que são as nossas variáveis, que são o ka e o kappa, eles têm que satisfazer essas duas equações simultaneamente. A única maneira de resolver isso é numericamente. Como a gente não tem como resolver isso, não é propósito do curso, o que a gente faz? A gente pode resolver isso graficamente. A gente desenha ela. O que está em azul aqui, no nosso eixo eta qsi, o que está em azul é a função qsi igual a eta tangente de eta, e o que está em vermelho é o qsi quadrado mais eta quadrado igual a z quadrado. Então, que é a circunferência. E lembrando, esse raio aqui vale z zero. Então, onde as duas curvas se encontram, que são nesses pontos, são pontos nos quais o eta e o qsi satisfazem as duas equações ao mesmo tempo. As duas curvas ao mesmo tempo. então, são as soluções para o nosso problema. São os valores das energias possíveis para o nosso problema. Então, nesse caso aqui, nós temos dois valores. O primeiro estado ligado, que é o estado fundamental, e nós temos aqui o segundo estado ligado, temos aqui o segundo estado ligado, que é o primeiro estado citado. E nós vemos aqui que a medida que a profundidade do poço diminui, eu vou ter somente o estado fundamental. Mas, por mais raso que seja o poço, eu sempre vou ter o estado fundamental, que é uma solução par. Avançando, o que nós temos agora? Vamos falar um pouquinho das soluções ímpares. Como se dão as soluções ímpares? Vamos lembrar que a equação é a mesma, só que a solução com a qual nós vamos trabalhar agora é a solução seno. Dentro do poço agora vai ser seno e fora do poço continua a mesma coisa. Então, nós vamos impor a condição de continuidade no psi e na derivada de psi com relação a x na parede que é em x igual a a. Então, fazendo a primeira, nós temos que seno de k a tem que ser igual a exponencial de menos k a. Isso é simples. agora a outra aqui é a primeira derivada. Então, derivada do seno é cosseno, derivada da exponencial é a própria exponencial a menos de 1k. Então, para eliminar a constante, a constante a, o que nós vamos fazer? Vamos dividir uma equação pela outra, vamos dividir a segunda pela primeira. Dividindo o cosseno pelo seno, nós temos cotangente, que aqui tem um sinal negativo, dividindo o exponencial pela exponencial, nós temos um, a por a nós temos um e sobra o k. O k para a direita e sobra o k para a esquerda. Então, nós temos essa equação com sinal negativo, e nós multiplicamos por a à esquerda e à direita, lembrando que k é eta e k para a é que si. Então, nós chegamos em outra equação, nessa equação, que si é igual a menos eta cotangente de eta. e nós podemos também desenhar essa curva num plano onde um dos eixos vale eta e o outro eixo vale que si. Então, nós temos essa primeira equação que ela vinha só de uma relação simples, não importa em que região está, a relação entre k e k, ela é a mesma tanto para a solução par quanto para a solução ímpar. agora para a solução ímpar eu tenho essa relação e nós sabemos já do caso anterior que o eta e o que si tem que ser igual para os dois. Então, nós podemos usar um método gráfico e desenhar essas duas curvas. Essa primeira nós já sabemos quanto curva é, é uma circunferência de raiz a zero. Essa segunda aqui é uma função igual, parecida com a anterior só que deslocada. Olha aqui, função eta que é igual a, que si é igual a menos eta tangente de eta. Então, o que está em azul é a função menos eta tangente de eta, a que está em vermelho é a função que si quadrado mais eta quadrado é igual a z zero. Então, nós vemos que a medida que a profundidade do poço aumenta, nós podemos ter mais estados ligados porque elas se encontram em mais pontos. Só que, a medida que a profundidade do poço diminui, existe um valor aqui, que é exatamente pi sobre 2, a partir do qual nós não teremos mais estados ligados. Por exemplo, uma profundidade dessa aqui, nós não vamos ter um estado ligado com solução ímpar, com essa energia. Por quê? Porque a curva da circunferência não encontra a curva em azul. Então, diferente das soluções pares, existe um limiar a partir do qual nós não temos soluções ímpares. Essa é uma importante observação aqui no nosso poço de potencial. nós sempre vamos ter soluções pares, mas nem sempre vamos ter soluções ímpares. Então, foi o que nós falamos, para um Z0 menor que pi sobre 2, não há soluções ímpares. Olhando para o poço e desenhando aqui a energia E1, E2, E3, e o menor valor possível aqui de energia é E1 e assim sucessivamente, aumentando E2, E3. Nós vemos que é um estado fundamental, é uma função par, E2 é uma função ímpar, E3 é uma função par e por assim vai. E assim por diante. E algumas características. Nós podemos desenhar essas funções de onda. O estado fundamental, por exemplo, nós sabemos que dentro do poço ele é um cosseno e fora do poço é exponencial decrescente. Então, é dessa maneira que nós podemos ver aqui que a região de maior probabilidade para encontrar a partícula no estado fundamental é no centro do poço, onde a função de onda tem um valor máximo. Lembrando que nós temos que desenhar na realidade a amplitude ao quadrado. Olhando o primeiro estado excitado, que é uma função ímpar, uma função seno, e fora do poço uma exponencial decrescente. Aqui nós vemos que a região máxima de encontrar a partícula, maior probabilidade, é essa região. aqui no centro do poço, a probabilidade de encontrar essa partícula com essa energia é zero no centro do poço. Segundo o estado excitado, é uma outra função cosseno. A partícula pode ser encontrada aqui, aqui e aqui. Fora do poço, ela decai exponencialmente e assim por diante. E até a próxima aula.